Pessoal, vamos falar sobre o panelaço que não houve no dia 24 de dezembro, ainda véspera de Natal. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Crampos, o churrasqueiro do mal, impressora do Paulo Guedes, Lampião Libertário, açúcar azulado e a favor de rinha de político. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, muito engraçado isso. A esquerda falou que não, a oposição ao Bolsonaro ameaça fazer o maior panelaço da história quando o Bolsonaro marcou um pronunciamento em rede e televisão para o dia 24 de dezembro. Uma mensagem de Natal, coisa e tal. E no Twitter, o pessoal falando, não que não sei o que é lá, que vai ser o maior panelaço da história, que eu já estou preparando as panelas, eu não sei o que é lá, e vamos fazer um panelaço. Um monte de coisa que o pessoal preparando para o negócio. O curioso é que teve a noite de Natal e ninguém falou mais nada dessa história. Teve o pronunciamento do Bolsonaro, mas ninguém falou nada aqui. Aí depois vem o pessoal dos jornalistas da esquerda reclamando por que deu errado o panelaço. Bolsonaro usou a Michele como escudo humano para não ser atacado. Ele só apelou para botar a Michele porque a Michele fez o pronunciamento junto com ele. Foi um pronunciamento de Natal, ele não falou nada de política, desejou Feliz Natal à população e coisa e tal. Não falou nada de política. Ah, lógico, a oposição não vai deixar de atacar ele por isso. Não tá vendo? Ele não falou nada sobre a vacinação de crianças aqui. Menos de dois minutos. Aí ele falou que foi acompanhado de panelaço em algumas capitais. Aqui no Rio, aqui onde eu moro, não teve. E olha que aqui é um prédio, eu já falei para vocês, tem uns três vizinhos meus aqui que sempre fazem panelaços. São sempre os três. Os mesmos três, a gente já sabe, o apartamento tal, tal e tal. São os mesmos três que fazem sempre panelaços para ele, desde antes dele ser eleito. Mas nem eles entraram nessa. Bom, o que aconteceu, na verdade, foi isso. O pronunciamento do Bolsonaro foi curto. Se tivesse um pronunciamento maior, mais político, talvez tivesse panelaço mesmo. Se a Michele não tivesse aparecido, talvez tivesse panelaço mesmo. Mas eu acho que isso tudo aí é besteira. O que fez a diferença é que justamente foi na noite de Natal. Ou seja, foi numa noite em que muitas famílias estavam se reunindo. E aí tinha gente para todos os lados e muita gente preferiu não criar atritos entre familiares e não fazer o panelaço. Isso só mostra uma coisa que a mídia esquerdista teima em não observar. O quanto ainda é muito grande o apoio a Bolsonaro na população. É muito grande mesmo. Embora eles botem essas pesquisas aí como se... Não, Bolsonaro já perdeu e não sei o que lá e não sei o que lá. No final das contas, meu amigo, tem sim muita gente. E como estava todo mundo em casa de parente fazendo coisa de Natal, né? Natal é sempre uma época que as famílias se reencontram e coisa e tal. Meu amigo, não tem família que não tenha esse caso de ter gente de todos os lados aí. Tem os esquerdistas? Tem, tem esquerdista na família. Não tem jeito, né? Mas tem gente da direita também. Então, no final das contas, noite de Natal, ninguém quis criar confusão e ficamos sem panelaço. Ah, teve alguns panelaços, né? Disseram aqui que teve um panelaço, não sei o que lá, em alguns lugares. Algumas capitais. Um lugar ou outro deve ter tido mesmo, né? Mas, assim, certamente não foi o maior panelaço da história que pertence esse título à Dilma. Bom, e tem outras coisas também que eu falo pro pessoal que eu acho que é impressionante isso. Como que isso mostra a distorção, né? A gente fala sempre que é incrível você ter o Lula na frente das pesquisas, que não pode sair na rua. Se sair na rua é vaiado. E Bolsonaro, em tese, tá fora da pesquisa, não tem chance nenhuma, não sei o que lá. Mas em todo lugar que ele vai, enche de gente que não tirar foto com ele. Onde? Como isso tem lógica, né? E aqui, tá o rapaz mostrando aqui mais uma coisa do livre mercado. Olha só, a toalha de Bolsonaro tá vendendo mais que de Lula no semáforo em Fortaleza. Ou seja, Fortaleza, que é uma cidade no Nordeste, que é a capital do Ceará e coisa e tal, em tese, é uma cidade totalmente anti-Bolsonaro. As toalhas de Bolsonaro vendem mais que as toalhas de Lula, meu amigo. Olha que coisa, né? E no final das contas, nem a própria esquerda tá contando muito com esse tipo de coisa. Com esse negócio de que, ah não, Bolsonaro já perdeu a eleição, não sei o que lá. Que é o clima que a televisão tenta passar pra todo mundo, né? Veja, eles sabem que não é assim. Eles sabem que essa coisa é muito frágil. Essas pesquisas são exatamente pra tentar mudar isso. Eles sabem que Bolsonaro tá com muito apoio. Então eles tão jogando esse negócio de fazer um monte de pesquisa. Há um ano de eleição, o cara nunca teve isso. Ter pesquisa antes, há um ano da eleição, teve, mas tinha uma, duas no máximo. Pra que fazer um monte de pesquisa há um ano da eleição? Não quer dizer nada essas pesquisas. Ou seja, pode mudar um monte de coisa daqui até a eleição. O objetivo é claro, o objetivo é lógico. É porque eles querem diminuir o número de pessoas que votam em Bolsonaro. Eles querem forçar as pessoas contra Bolsonaro. E como que eles tão fazendo isso? Tentando jogar a ideia de que Bolsonaro não tem mais chance. Bolsonaro já perdeu pra Lula. E aí querem tentar emplacar uma outra pessoa. Ou Moro, ou outra pessoa assim. Não vai rolar isso, a gente sabe, né? Mas a ideia deles é essa. A ideia que eles tão querendo passar é justamente essa. Não, Bolsonaro não tem mais chance. Escolhe outra aí, porque Bolsonaro já perdeu pro Lula. Eu tô curioso de ver como é que vão ser as pesquisas a partir de julho. A partir de julho, a coisa começa a ter realmente alguma coisa que é mais ligada à realidade. Porque o próprio Instituto de Pesquisa não pode ficar mentindo até o final. Porque fica muito feio pra ele. Apesar de que fica feio toda a eleição pra eles. Eles erram pra caramba. E no final acabam... Ah, não, porque teve imprecisão, não sei o que lá. Margem de erro. Enfim. Mas, ainda assim, chegando perto da eleição, eles não vão conseguir mentir tanto quanto eles conseguem mentir agora. Vai ter que ser uma mentira mais controlada ali pra não ficar muito feio, né? Então, e aqui, o pessoal da imprensa sabe disso, né? Não, Bolsonaro termina em dificuldade, mas não está derrotado, né? E fala muita coisa aqui que eu falo aqui também. O cara tem o governo na mão. Ele tá com a máquina pública na mão. Ninguém no Brasil com a máquina pública não foi eleito pra presidente. Ele tem muita força pra fazer isso. Mesmo que todo o outro... Mesmo que tudo no entorno esteja contrário, ele ainda tem essa força, né? Eu acho que ele não precisa nem disso, porque ele já tem muita gente que apoia ele também. Eu vejo, do jeito que tá evoluindo a pandemia, a tendência é que as pessoas percebam cada vez mais que ele tomou as decisões corretas. Quem errou foram governadores, prefeitos do STF. E continuam errando, né? Continuam com esse negócio de vacinação. A gente vai falar em outro vídeo aqui. Eu não posso falar muito de vacinação aqui, porque o YouTube não gosta da minha opinião sobre esse tema. Mas o fato é, à medida que a doença, do jeito que a doença tá caminhando, a tendência realmente é isso favorecer Bolsonaro e muito. Então, meu amigo, pode se preparar pra muitos panelaços ainda. A esquerda pode comprar mais panela, arrumar os esquemas todos, que ainda vai ter mais quatro anos de panelaço a partir do ano que vem. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.